Olá, eu sou o Dinho Rodrigues e começa agora o quadro Nossa Gente. Sabe aquele cheirinho de comida que dá água na boca? Ou aquela sobremesa que você come de sesbaldar? Hoje conheceremos um pouco mais da história e do trabalho desse camponovense de coração que vem há anos temperando com amor a sua profissão. Nascido em 4 de agosto de 1956 no Paraná, Oswaldo Inácio da Silva, ou se preferir, seu Oswaldo, além de cozinheiro, já foi comprador de ônibus. Hoje, aos 62 anos, casado e pai de dois filhos, seu Oswaldo trabalha diariamente em seu restaurante. No Trevo, que dá acesso à saída para Curitibanos e atende cerca de 30 clientes por dia. Comecei em Francisco Beltrão, em 1956, e me criei praticamente em realeza no Paraná. Em 1977 fui a Paz Gossu trabalhar em restaurante de garçom. Em 1983 vim para Campos Novos, me casei aqui, voltamos para o Paraná. Trabalhei, e daí aconteceu de nós voltarmos para Campos Novos de novo. Trabalhamos 9 anos no Clube A com a Campo Novense. E aqui faz 10 anos que estamos com o restaurante de trevo. Que moro em Campos Novos agora, é praticamente 19 anos que a gente está de volta aqui. Pergunta ao seu Oswaldo, em todos esses anos de profissão, do que mais se orgulha? Eu me orgulho de atender o povo, que é o que eu gosto. Então, temos que batalhar para tentar chegar lá. E também peço para ele, o que significa ser Campo Novense? Para mim é orgulho, que a minha esposa é daqui. E aí temos o Zéias, é filho de Campos Novos, o Bruno é paranaense. Então, a gente se orgulha de estar em Campos Novos. Seu Oswaldo me mostra ainda um pouco do seu hobby, colecionar notas antigas. Um homem de poucas palavras, mas de muita atitude. Que prefere ocupar seu tempo atendendo e satisfazendo seus clientes diariamente. Como dizia o poeta Tagore, o trabalho só cansa se não nos dedicarmos a ele com alegria. Essa foi a história do seu Oswaldo, que faz parte da nossa gente.